Porque o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha se encontrado com o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniela Pérez. A declaração aconteceu durante uma entrevista a um podcast neste sábado. O presidente da República ainda admitiu que o crime da rachadinha é uma prática comum no poder público. A reportagem é de Paola Cuenca. A entrevista concedida ao podcast Karatepa durou cerca de três horas. O presidente foi questionado sobre a informação de que ele e a primeira-dama Michele Bolsonaro teriam almoçado no último domingo com o ex-ator Guilherme de Pádua e a atual esposa dele, Juliana Lacerda. Guilherme foi condenado pelo assassinato de Daniela Pérez, ocorrido em 1992. A informação do encontro foi divulgada depois que Juliana publicou uma foto ao lado de Michele Bolsonaro nas redes sociais. O presidente da República negou o fato e disse que estuda processar o jornalista responsável pela notícia. Bem, cheguei, me deram a palavra, falei pouquíssimos minutos ali, e nós, antes de acabar, eu voltei para Brasília, e a minha esposa ficou. Então, ou seja, eu não fiquei para almoçar, eu não almocei lá. Ela falou, eu tirei umas cem fotografias, não, obviamente, não sei quem tirou fotografia comigo. Ela, quando tirou foto, não falou quem ela era, e no almoço tem uma mesa reservada ali com os familiares do pastor Valadão. Coisa rara, hein? Eu falei para um advogado, vê que tu acha melhor a gente fazer. Coisa rara, não gosta de processar, porque agora é uma covardia os caras falam. O presidente Jair Bolsonaro reclamou de acusações feitas sobre ele planejar um golpe de Estado. Ele questionou se é visto conspirando com militares. Apesar desta fala, o presidente Jair Bolsonaro disse que não houve golpe militar em 1964. Para ele, o que houve foi a eleição indireta do militar Castelo Branco à presidência da República. Ainda falando sobre esse tema, Jair Bolsonaro admitiu que no período em que o país foi comandado por militares, houve, abre aspas, coisa errada, como cascudos, tapas e afogamentos, fecha aspas, atos denunciados como tortura. O presidente disse ainda acreditar que há falta de informações à população sobre a varíola dos macacos. Antes de pedir ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que faça esclarecimentos aos brasileiros, Bolsonaro, no entanto, fez chacota sobre a aplicação de vacina contra a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maior parte dos casos notificados envolve principalmente homens que têm relações sexuais com outros homens. Olha no fundo meus olhos, você vai tomar vacina? Da varíola? Da varíola? Fala aí. Eu vou ter que fazer mentira aqui. Vou pagar a missão pro Queiroga. Queiroga, tá me ouvindo aí, Queiroga? Vai fazer uma nota, queiroga, missão, hein? De quem encontrar o vírus macacos, qual é a consequência? Qual é o tratamento? Qual é a consequência? Se a vacina é recomendável ou não? Pra que tipo de pessoa? Segundo a OMS, deixar bem claro, não é segundo Jair Bolsonaro, nem ministro Queiroga, pra esclarecer uma boa oração. Ao final da entrevista, o presidente foi questionado sobre a prática da rachadinha e admitiu que se trata de algo comum no poder público. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, já foi acusado de cometer este crime. Muitas vezes o cara faz isso pra poder pagar mais gente. Você pega partido pro PC do B. Há pouco tempo, era descontado 40% no salário do PSOL. O PSOL fazia a mesma coisa. O PC do B. Tava no estatuto deles, esse desconto, ia para o fundo partidário. E o partido aí contratava a gente. Como resolver esse assunto? Eu não sei. Mas o que eu disse é verdade. A rachadinha é uma coisa que todo mundo faz, é absolutamente institucional, quase dentro de cada partido. Uns fazem legalmente, legalmente o piado pelo estatuto, outros fazem por fora. Bolsonaro evitou responder se já fez a rachadinha. E se defendeu, dizendo que nunca sofreu acusações de servidores. Também neste sábado, Bolsonaro participou da Marcha para Jesus pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. O evento completa 30 anos em 2022 e do alto do trio elétrico, o presidente convocou os evangélicos para participar dos atos em 7 de setembro, na Orla de Copacabana. Vamos acompanhar. E depois da Marcha para Jesus, Bolsonaro falou para milhares de fiéis na Marquês de Sapucaí. Acompanhe. Só ele explica como chegamos, como sobrevivi em 2018, bem melhor do que aquele que peguei no início de 2019. A todos vocês, decidam, pensem, meditem, consultem os seus pais, os seus avós, para que as decisões que vocês venham a tomar no futuro, seja a melhor possível. Porque todos sabem que nós somos escravos das nossas decisões. Façam comparações. Vejam outros países. Compare com governos anteriores aqui no Brasil. E decidam, de forma consciente e com razão, o melhor para todos nós. Vamos agora acionar o comentarista PAM, Miguel Daúde. Daúde, muito boa noite. Temas polêmicos, né? Nós estamos falando de rachadinha, da divulgação de informações falsas a respeito de um suposto encontro do presidente com uma pessoa que foi condenada por assassinato. A gente tem aí essa aglomeração de pessoas. Bolsonaro consegue essa mobilização e convoca para 7 de setembro. Mas tem uma coisa que chama a atenção, principalmente na fala dele no podcast. O jeito Bolsonaro de ser. Ele quebra todos os paradigmas protocolares em relação à postura de um presidente da república. E isso acaba, de alguma forma, incomodando muita gente no Brasil. Por outro lado, os apoiadores de Bolsonaro vão à loucura. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, William, o presidente tem essa característica, como você bem colocou. Ele tem uma forma espontânea de abordar as situações, né? Como o caso aí da varíola dos macacos, né? Que ele coloca, faz brincadeiras. Mas, no fundo, ele não está ali tentando fazer qualquer colocação em relação ao que as pessoas pensam, em relação à fotografia que ele tirou. Presidente, se tivesse tirado, qual é o problema? O senhor não tem nada a ver. O senhor está num evento. O senhor é um homem público. Ali estavam ali milhares de pessoas. Pessoas que admiram o senhor, né? A gente percebe nesse movimento no Rio de Janeiro. As pessoas têm uma forma de prestigiar o presidente Bolsonaro. Eu acho que essa é a característica dele, William. O cuidado que ele tem que tomar, neste momento aqui, eu vou insistir mais uma vez, ele rompeu o teto da média estatística e está caminhando, sem dúvida nenhuma, para passar o ex-presidente Lula, em decorrência, evidentemente, dos auxílios que foram concedidos. Então, o cuidado que ele tem que tomar é exatamente para que esse rompimento desse teto, que vai o levar, sem dúvida nenhuma, a ultrapassar o Lula, não fique como um elástico. Ele vai e volta. Então, eu não vi na fala do presidente, nesse momento aí que nós mostramos, nenhuma situação que pudesse comprometê-lo aí.